Na última sexta-feira, a Diretoria Municipal de Cultura inaugurou a sua primeira exposição do programa A Arte nas suas várias formas de expressão. O circuito deve durar o ano todo e para abrir a série, a mulher foi lembrada por meio da sua diversidade étnica. Nós estamos trabalhando aqui a diversidade cultural. Nós estamos numa época onde há um grande trabalho contra a discriminação racial, contra a desigualdade social. E por que não trabalhar o tema? Somos todos uma comunidade, então eu acho que após uma reunião decidimos que esse seria um tema polêmico e um tema gostoso de se trabalhar, muito rico. Quatro artistas da cidade foram escolhidas para representar por meio da fotografia de modelos paraizenses a diversidade da mulher brasileira. Nós temos uma grande quantidade de profissionais da área da fotografia em nossa cidade. Fizemos o convite, participaram desse programa aí durante todo o mês, fazendo várias atividades fotográficas. Cada fotógrafa escolheu uma raça para ser representada. A artista Cíntia Medeiros se encarregou de fotografar a mulher branca. Procurei contar uma história mesmo de como que a raça branca chegou ao Brasil. Eles vieram e migraram da Europa, a maioria europeu. E a fotografia começou atrás ali, o balão, a moça com os balões, como se ela estivesse chegando no Brasil cheia de sonhos. Aí depois a fazendeira, que conseguiu um pedaço de terra, plantou e ajudou no desenvolvimento do Brasil. Aquela é a dona, mas também estava com a mão na massa. E também eles são muito religiosos. Então eu fotografei a modernidade, mesmo assim, perseverando-se na religião, focada na religião. A mulata foi representada pelo olhar da fotógrafa Silvia Queiroz. Não foi tão difícil, porque é uma raça que a gente tem muito, é comum, né? Então foi até que foi simples, não foi muito difícil. As modelos são excelentes, o trabalho foi muito bom. Tirando alguns imprevistos, foi muito bom. Pelas lentes da fotógrafa Vande Borges, o desafio foi mostrar a cultura indígena. O trabalho deu, mas foi um trabalho muito gratificante. A começar pelas modelos que colaboraram muito. Me ajudaram bastante em estar conseguindo os acessórios que a gente precisava para fazer essa foto. Ficar realmente no tema que a gente queria abordar, da maneira que eu queria. E ficou um resultado, acho que, bem satisfatório. Já a representação da mulher negra ficou a cargo da fotógrafa Aline Oliveira. Foi um prazer. Não achei, assim, difícil, porque aqui em Paraíso, a uma grande quantidade de mulheres negras, muito bonitas. Então, assim, não foi difícil, não. Foi muito prazeroso. Todas as modelos colaboraram muito, me ajudaram bastante. E não achei difícil, não. Foi bom. Uma das modelos escolhidas para o projeto, diz ter ficado satisfeita com o resultado final. O resultado final foi excelente. O trabalho da Aline é muito competente. De 142 fotografias, foram escolhidas uma. E ficou perfeito o trabalho. Resultado maravilhoso. O programa tem a participação da Secretaria Municipal de Educação. Durante todo esse tempo do evento, as escolas estarão também participando, visitando a nossa exposição e participando ativamente com trabalhos que serão desenvolvidos juntamente com os professores. E após o primeiro mês dessa exposição, os alunos estarão participando com os trabalhos que serão selecionados. De acordo com a diretora de cultura, o município está prestes a se ingressar no Plano Nacional de Cultura do Governo Federal. O programa tem por finalidade o planejamento e implementação de políticas públicas a longo prazo, voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural do Brasil. O Plano Nacional de Cultura, ele exige que nós apresentemos um projeto por 10 anos. Então, nós nos inscrevemos nesse plano, com esse projeto de 10 anos. Desta forma, nós estaremos abrindo as portas para nos inscrevermos em programas do governo federal, que hoje o governo está investindo muito na cultura. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. E o Plano Nacional de Cultura, ele nos abre as portas para demais projetos.